Oi, galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom. Bom, antes de começar o vídeo, realmente, eu tenho três recados pra dar pra vocês. Eu acho que são três, tá? Mas, enfim. Primeiro é que tem um ser aqui dormindo, eu espero que não atrapalhe o vídeo. Tentem ignorar ele, obrigada. Segundo recado é que sim, vai dar reflexo no meu óculos, mas eu não tenho muito o que fazer, porque senão vocês sabem que fica tudo escuro se eu não ligar a luz. E é isso aí. E eu liguei esse negócio aqui pra fazer uma graça, mas tá meio que me incomodando, porque esse aqui tá mais arredondado, esse aqui tá mais esticado, eu espero que não incomode vocês. E eu acho que eram esses os recados que eu tinha pra dar antes de começar realmente o vídeo. Então, agora sim, vamos para o vídeo. Bom, então, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, são 13 minutos sem solução. Então, esse vídeo eu tirei inspiração, roteiro, toda da série que passa na Netflix, Mistérios Sem Solução. Se vocês não viram, eu recomendo vocês assistirem. Então, mais especificamente, o segundo episódio da série, que são 13 minutos sem solução, que conta a história da nossa moça, que eu vou contar a história pra vocês. que ela se chama Patrícia Angers, que ela era uma cabeleireira, ela trabalhava num salão de beleza, ela tinha seu próprio negócio, seu próprio salão. Ela tinha 38 anos, ela morava ali em Cumming, Georgia. Eu acho que é assim que se pronuncia também, não faço ideia se é assim, enfim. Então, o caso aconteceu dia 15 de abril de 2004, e como eu falei, são 13 minutos aí que ninguém sabe. Eu vou meio que fazer uma linha do tempo, pra vocês meio que entenderem aí o que que aconteceu. Bom, então, ela levou o filho dela pra escola, nesse dia 15 de abril, pra escola, como todos os dias. Ele desceu do carro, ela falou que amava ele, ele falou que amava ela, enfim, ele foi pra escola, e ela foi pro salão trabalhar. Às 11h37, então, ela tinha um cliente, que não sei o que ele fez, se ele cortou cabelo, alguma coisa, mas isso não é irrelevante. E é isso, então, às 11h37, ela tinha esse cliente marcado. E depois, às 11h50, outro cliente ligou pra ela, e ela não atendeu, não sabe o que que aconteceu com ela, então, mais tarde, outro cliente foi ali no salão, e viu que não tinha nada ali, nem ela, nem nada, não tinha nada. Então, ela liga pra polícia e diz, olha, ela não tá aqui, a caixa registradora tá aberta, não tem dinheiro, não tem nada, então, venham pra cá, que aconteceu alguma coisa, e eu não sei o que aconteceu aqui. Então, na escola, também chamaram o filho dela pra secretaria, e mandaram ele ligar pra ela, e ela também não atendeu, isso era bem estranho, ele diz que era bem estranho, porque, ou se ela não atendia, logo em seguida, ela ligava de volta pra ele. E nesse dia, isso não aconteceu. Então, ali no salão, não tinha nenhuma evidência, além da caixa registradora aberta e sem dinheiro, não tinha sangue, não tinha evidências de nada, não tinha rastros, não tinha sinal de luta, e era meio estranho isso, pela caixa registradora estar aberta, sem dinheiro, é meio estranho, tipo, nenhum sinal de nada, é bem estranho, convenhamos, né? Às 11h50 ali, foram 13 minutos, das 11h37, às 11h50 foram 13 minutos. Então, nesses 13 minutos, ninguém sabe meio que o que aconteceu com ela, e, né, desapareceu da face da Terra, assim como um piscar de olhos. Gente, eu vou contar meio superficialmente, digamos assim, porque não tem muitas pistas do que aconteceu, e eu não quero contar a história dela desde quando ela nasceu, porque não faz muito sentido, entendeu? Então, eu só vou contar meio que superficialmente pra vocês também irem assistir a série depois, o episódio, e eu não tenho meio que contado tudo pra não perder a graça pra vocês também. Então, às 11h45 passou uma mulher ali pelo salão dela, e ela viu um carro azul pequeno estacionado ali na frente do salão, e ela conta que aquela cena foi meio estranha pra ela, porque tinha uma pessoa, ela não sabe se era uma mulher ou se era um homem, uma pessoa ali junto com a Patrícia, e ela conta que ela achou aquela cena meio estranha, porque elas estavam de mão dadas e tal, ela achou meio estranho isso. Mas, enfim, isso é o que ela viu, e pronto. Ela conta também que o carro da Patrícia não estava estacionado, como ela costumava estacionar, que era tipo do lado da loja, assim, meio que de ré, e o carro nesse dia estava na frente da loja, junto com esse carro pequeno azul. Então, essa pessoa que ela viu, assim, não sabe, como eu falei, não sabe se é um homem ou se é uma mulher, não sei, não me recordo se na série fala, se no episódio da série fala, se era uma mulher ou não, não me lembro. Mas, enfim, o cabelo era na altura dos ombros, era baixinho, pequeno. Bom, então aquele cliente das 11h37 falou, né, que ela estava meio estranha, que ela não estava tão receptiva como ela era com todos, de, tipo, chegar, abraçar, beijar, perguntar, como estava a vida, como muitas cabeleireiras fazem. E vários clientes também, nesse meio da manhã, aí ligaram para agendar horário e tal, pelo telefone, também falaram que ela não estava meio estranha, que ela... viram que ela não estava normal. Quando tu vai muito no lugar, quando tu conversa muito com a pessoa, tu já sabe, até por telefone, se ela está bem ou se ela está mal, pelo tom de voz da pessoa, então a gente já sabe que ela não está bem. Então, no telefone, alguns clientes dela falaram que ela estava meio estranha, que ela não perguntou muitas coisas, tipo, foi curta e grossa, como a gente costuma falar. Então, mais de um ano aí se passou sem nenhuma evidência dela, só... só buscas de familiares e amigos que pediam para ela voltar para casa, então, mais de um ano se passou sem nenhuma evidência do que aconteceu com ela, ninguém sabe, ninguém viu nada sobre, além dessas duas pessoas que passaram ali pelo salão dela e viram ela ali fora com um carro ali estacionado, diferente e tudo mais. Fora isso, ninguém viu ela depois disso. Ninguém sabe o que aconteceu. Bem que ela foi abduzida, digamos assim. Então, em 6 de dezembro de 2005, foi encontrado um crânio humano a mais de 16 quilômetros de distância ali do salão dela, numa igreja ali bem arborizada em Dawson. Então, mais tarde, ali encontraram também alguns restos de esqueletos e as evidências comprovaram que eram da Patrícia. Então, na série, eles descrevem possíveis suspeitos, vários possíveis suspeitos, várias pistas e confissões falsas também, mas nenhuma provou que fosse verdade. Um dos possíveis suspeitos era um serial killer que na época ali estava atuando, que é Jeremy Jones, e ele confessou isso de ter matado ela, de ter sequestrado e afins antes do crânio e das evidências ali terem comprovado que era da Patrícia. Então, ele falou isso antes do corpo dela se encontrar. Então, ele contou que ele sequestrou e depois ele matou ela e ele jogou os restos mortais ali num riacho que tinha ali perto da Georgia. Mas a polícia foi investigar lá e a Finzi não encontrou nada e ele disse que ele só falou aquilo pra ter privilégios na cadeia. Outra pista fornecida também foi por uma mulher que disse que viu uma vã branca ali na frente do salão da Patrícia e depois ela se retratou e disse que não viu nada, que... Ai, ilusão na minha cabeça. E ela foi acusada por, então, não fornecer pistas falsas numa investigação. Então, como vocês sabem, quando uma mulher desaparece e ela tem um namorado, um marido, um possível homem do lado dela, vocês sabem que ele é considerado um possível suspeito, sim. Mesmo que, né, ele seja o príncipe da Cinderela, vocês sabem que ele é investigado porque, né, enfim... Então, a Patrícia tinha um marido que se chamava Rob Angers. Ele era 20 anos mais velho que ela, então, ele tinha 50 anos quando eles se casaram. E, então, ele foi investigado também, mas o álibi que ele tinha foi comprovado e disse que não tinha como ele estar ali no salão naquele momento, nesses três minutos, não tinha como ele estar lá. Mas, então, as pessoas contam que a Patrícia estava infeliz com o casamento, que ela estava procurando o divórcio, que ela não estava bem, que ela não estava legal. Mas, ali na série, no episódio, vocês vão ver que ele fala assim Não, a Patrícia, ela estava muito feliz comigo, a gente tinha um casamento excelente, excepcional, a gente nunca brigava, mas ela já falou em divórcio, sim, mas eu acredito que a gente estava muito, muito feliz e não tinha o porquê eu fazer isso. Enfim, a Patrícia era muito feliz comigo e blá, 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 blá. É isso que ele falava, mas não é o que as pessoas viam e não era o que as pessoas, o que a Patrícia falava para as outras pessoas. Então, não se sabe, né? Não se sabe. Talvez ele tenha mandado alguém fazer isso. Pode ser, mas... Né? Não... Não sei, não se sabe. E também ali na série o filho da Patrícia conta que ele não tinha uma relação muito boa com o padrasto, que eles brigavam, que a relação não era boa. O Rob, ele trocou todas as fechaduras da casa no dia depois que a Patrícia sumiu, ele trocou todas as fechaduras para o filho da Patrícia não poder entrar na casa, que era a casa, então, que os três viviam. E ele não deixou o menino voltar para casa, pegar roupa ou qualquer outro pertence que ele tinha, que ele queria. E ele, sei lá, cagou e andou para o filho da esposa dele, que eu acho que isso é bem estranho. Na série, eles falam que é bem estranho ele ter feito isso, porque se fosse se, por exemplo, eu estou casada com um cara que tem um filho, o cara some, morre, eu vou deixar o filho aí pelos quatro ventos do mundo? Não, eu vou dar apoio para o cara, para o filho, né? Eu acredito, eu tenho que ser assim, não, tipo, trocar as fechaduras da casa e não deixar ele entrar nunca mais dentro de casa. Então, ainda bem que o Piston, eu acho que é assim que se pronunciam, o nome dele é um pouco estranho, sim, eu sei. ele tinha o pai ainda vivo, então ele foi morar com o pai dele e ficou tudo bem, tudo sob controle aí. Mas é estranho, tipo, ele ter trocado as fechaduras, não... Então, né, como eu disse, ele dizia que tinha uma relação ótima ali com todo mundo, que, enfim, todos eram felizes, Disney, Uau, casamento da Disney, príncipe encantado e tudo mais. Mas, não era o que as pessoas viam e nem o que a Patrícia falava pras pessoas. Então, é isso, gente. A polícia tá muito esperançosa pra encontrar o anel de casamento ali da Patrícia, porque ele não foi encontrado até hoje. como eles encontraram os restos ali, os crânios, os esqueletos, o anel deveria estar ali junto. Vocês não acham? Eu acho. É bem estranho o anel não estar ali junto, porque pode ser a chave final do caso e até encontrar o assassino aí, se é que tem um assassino, sabe, lá se tem, né? Então, sei lá, a polícia tá esperançosa pra encontrar esse bendito cujo desse anel, que pode ser a chave final pro caso da Patrícia, que não foi encontrado até hoje, depois de vários anos. Eu não sei fazer matemática, então, façam a matemática aí, 2004 até 2021, não foi encontrado. Então, aí no episódio, o segundo episódio da série, ele fala bem detalhadamente o que aconteceu. Eu não vou falar tantos detalhes, porque esse vídeo vai ficar com mais de uma hora, todos os depoimentos que o filho, o marido, as testemunhas deram, tá bem detalhado no episódio, então, vão lá assistir. que é bem interessante, vocês vão ficar tipo, what? Tem até uma testemunha que meio que se culpa por ela ter visto a Patrícia ali no salão com um carro estranho ali, e ela não ter parado pra ajudar, mas tipo, meio que ela não, não tinha como ela prever o que que ela ia acontecer, então, ali na série, ela fica, ela chora, e enfim, ela tipo, se culpa bastante por ela não ter parado ali pra tipo, nem que seja, oi, tudo bem, estou aqui, caso necessário. Ela se culpa bastante por isso. Então, como eu falei, o caso continua sem solução, sem nenhum assassino, sem nenhuma pista do que que aconteceu nesses 13 minutos aí que a Patrícia sumiu, não sabe-se o que aconteceu, e aí é isso, além de ela ter aparecido 16 quilômetros longe do salão, o resto é um mistério sem solução. Então, caso vocês quiserem assistir a série, eu recomendo bastante pra vocês, até pra vocês verem os depoimentos ali do filho, do marido e das testemunhas, é bem interessante, mostra também como o filho se sente em, tipo, perder a mãe e tal, e afins. E eu acho bem estranho porque o marido dela ali, ele tá, tipo, é que feliz, digamos assim, ele não parece ter meio que se importar muito. Então, se eu deixei de contar alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar, deixem aqui nos comentários, mas, como eu falei, tem bastante coisa que eu não vou falar pra não perder a graça de vocês irem assistir o episódio e vocês já meio que saberem tudo. Então, vão lá assistir também a série. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, também me sigam nas redes sociais que eu tô tentando ficar mais ativa por lá, principalmente no Instagram. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!